Acredita que esse doce de leite com coco foi feito na panela de pressão? Sério, ficou muito bom e é fácil de fazer. Você vai precisar de um pote de vidro com tampa que vede bem. Então vai adicionar o leite condensado alternando com camadas de coco. As quantidades vão depender do tamanho do seu pote. Por aqui eu usei mais ou menos 500 ml de leite condensado e 25 gramas de coco ralado. Então você vai enrolar bem o pote em um pano e também vai fazer uma camada de panos na panela de pressão. Para não ter perigo do vidro ficar batendo e trincar e estragar seu doce. Então vai encher a sua panela com água e vai levar para cozinhar. Eu deixei 40 minutos depois de começar a pressão porque eu queria um doce bem escurinho. É importante deixar esfriar bem antes de abrir. E além disso, dá uma misturada e tá pronto. Um potão de doce de leite delicioso para você comer de colherada ou adicionar numa sobremesa. Gostou dessa receita? Todas as dicas sobre ela você encontra acessando na minhapanela.com E aí E aí